Música Eu vou mostrar logo aqui bem rapidão Como eu não posso instalar Porque aqui é uma versão 1.2 E eu já tenho um Então primeiramente Eu vou tentar instalar pra vocês verem Que não vai dar certo Porque eu já tenho um Minecraft Mas preste atenção Não foi possível fazer o download Porque eu já tenho um Minecraft Que é a versão 1.1 Vocês vão entrar aqui no APK Editor com a internet desligada Quando vocês entrarem com a internet desligada Vocês vão esperar um pouquinho bem aqui Um pouco Vocês vão apertar em abrir arquivo APK O primeiro de riba Vocês vão estar na aba Aqui do celular Vocês vão em download Sei lá senhores Se vocês for no cartão de memória Vocês vão triscar aqui Vão triscar Vão triscar de novo no mesmo lugar E vão triscar Vão triscar o nome do seu cartão de memória Vocês vão descer Aí eu vou mostrar aqui Como aqui ó Já tenho download dele Vou triscar E vou triscar em edição completa Subindo aqui Quando eu triscar em edição completa Eu vou triscar em iFiles Vou triscar em arquivos No dia você não demorar Porque vocês vão escrever uma versão alta Mas o meu não Vai ser bem rapidão Espera um pouco Quando eu correr Vocês vão triscar em permissões Triscando em permissões Vocês vão triscar nessa parte Vão triscar nesse Nesse negócio aqui Tá dizendo com ponto mojão Vocês vão triscar em apagar Apagar, apagar Aí vocês Prefocam a letra Vocês vão Apertar aqui no teclado Vão triscar em salvar Triscando em salvar Vocês vão triscar em build Tem que estar com a internet desligada Desligada Tem que estar com a internet desligada Se não tiver já era Vou triscar em build Vocês vão esperar um segundo Que eu vou dar um corte Quando coisa eu volto Pronto pessoal Instalou Vocês não vão apertar instalar Porque pode ter erro Vocês vão sair Vão limpar Vão entrar no seu gerenciador de arquivos No seu celular Feito isso Vocês vão esperar um pouco Que eu vou dar um corte aqui Quando eu entrar Vocês vão triscar em armazenamento Vão triscar em apagar editor Aqui Quando eu entrar Vocês vão triscar Em genshin ghiati Vou apertar instalar Quando eu apertar instalar Vocês vão apertar instalar aqui embaixo Instalar Instalar Instalando Pode ver que sem nenhum corte Abrir Enquanto está em abrir Eu vou esperar aqui Vou entrar nesse mundo Bem aqui Que eu não sei que mundo é Ó pessoal O Herobrine escreveu Deixa o like Então deixa o like aí Viu Ó Então Eu já estou aqui no versão baixa Pode ver que o inventário é pequeno Não tem armadura Não tem nada Agora eu vou sair Vou sair Vou sair Podem ver que agora eu estou com dois Minecrafts Que eu vou mostrar aqui agora Dois Minecrafts instalados Eu vou entrar aqui na versão 1.19 Que eu tenho Quando eu entrar eu volto com vocês Não pessoal Não vou dar corte Porque senão vocês vão pensar que eu Trapaceei Instalei outra versão Mas não Vamos ver aqui ó Vocês vão ver Entrando aqui pessoal Eu vou acelerar essa parte Pra não ser chato Pra vocês Então pessoal Acabei de entrar Se não aparecer pra mover arquivo Vocês vão ver Mas apareceu pessoal Porque sempre aparece pra mover arquivo Vou apertar aqui mover Rapidinho E vou cortar aqui pra mover os arquivos Então pessoal Podem ver que eu estou com dois Minecrafts Esse foi o vídeo Obrigado pra quem assistiu todo E até o próximo